Olá, hoje estamos aqui na roça pra apresentar as coisas pra vocês que não sabem o que é roça Isso aqui é alface Jamilão, doido É alface Deixa eu ver, deixa eu ver direitinho É alface Você tá com a cara de tomate, doido Isso aqui é tomate É coco É alface É alface É alface É alface É alface É alface Mas os povos que não entendem de roça Pra vocês, isso é roça, ó Tem capim Tem uma pessoa ali, do nada É alface É assim a vida, de roça Tem grama Tem grama Voltei, gente Agora nós vamos lá na casa abandonada, lá no fundão, ó Nós vamos ver o que tem lá Se tem algum fantasma, alguma coisa Quando chegarmos lá, vamos ver Olha, encontrei uma seringuela Vou pegar aqui Uma seringuela Cadê? Aqui, ó Cinguera Cinguera, tem cabelo? Sei lá Sei lá Deixa eu comer pra não ver o gosto Deixa eu comer pra não ver o gosto Isso aqui é um pé de jacu É jacu? Caju, né? Tchau, tchau E aí Tchau Tchau Tchau